Tá sozinha aqui? Hã? Ela que te trouxe? É o que sua? Hã? Sua irmã? Ela que te trouxe? Dá um abraço nela então, fala muito obrigado. É só um abraço, deixa eu continuar. Daqui a pouco você abraça mais. Diga, ela é minha irmã, não minha mãe. Diga, ela é minha irmã, não a minha mãe. Só mais uma vez, ela é minha irmã, não minha mãe. Que a partir de hoje, eu saio dessa dor que eu carrego. Se não fosse você na vida dela, ela já tinha feito uma besteira. Porque ela não te vê como irmã, ela te vê como mãe. Hã? Ela me chama de mãe. Ela te chama de quê? De mãe. Você falou isso pra mim? Conversou comigo? Deixa eu dizer uma coisa pra você. A partir de hoje, ela vai seguir a vida dela. Porque o teu maior medo é te perder ela. Porque ela foi pra você o que a tua mãe não teve condição de ser. Quando tu tinha seis anos de idade, o inimigo tentou contra a tua vida. É mentira? E por que que é verdade? Com quantos anos? Hã? Com seis anos. Com seis anos de idade, ela quase morreu? Sim. É verdade? Deus falou, meu espírito, que tu vai até chegar na faculdade que tu sonha. Mas você vai precisar caminhar com as suas próprias pernas e tirar essa dor que você carrega. Tirar essa mágoa que você carrega, porque você não é criança mais. E tem dia que às vezes você quer colo, atenção. Tem dia que ela se comporta como uma menina de três anos de idade. Hã? Só que Deus falou, meu coração, fala pra ela, que eu tenho um escritório pra colocar ela dentro. Porque eu tô olhando pra ti, eu tô te vendo, você dentro de um escritório, sabe? E um tanto de gente dizendo, o que é que tem que fazer hoje? Deus diz, o teu sonho vai acasalar com a promessa que Deus tem pra ti. Porque eu vi um tanto de papel te rodeando, muito papel, muito papel, muito papel. E você tendo que dar val pra muito papel e muita assinatura. Mente, relevar, o assíde, calabra, sai. Deus falava ao meu coração, tu sabe que eu te dei o dom da cura. Tu sabe que eu te dei o dom da cura. Mas antes de ser bisturi pra muita gente, tu vai ser bisturi pra você. Vem cá filha, cadê aquela moça? Vem cá você de amarelo, corre aqui. Corre aqui. Corre aqui. Corre aqui. Corre aqui. Porque o mesmo jaleco que eu vejo com você, eu vejo com ela. Porque aqui eu tô diante de uma médica. Mas ela disse, só de ser enfermeira eu tô satisfeita. É mentira, ela aprouia de calabará. Abraça ela. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Olha aqui pra mim. Fica abraçado com ela aí agora. Escuta o que Deus tá falando contigo. Você precisa compreender que tem coisas que a gente vive tem coisas que a gente vive que não é para destruir com a nossa vida. É para nos fortalecer para a gente viver algo mais forte. Eu via você assinando um tanto de papel e pau e aquele negócio e eu falava, meu Deus, mas não era a assinatura tua. porque embaixo da tua assinatura tinha uma outra. Eu falava, Deus, por quê? Aí Deus me trouxe você na visão na hora. Como eu aprendi a profetizar com o meu pastor. Falei, tô entendendo. Uma tem um sonho de ser médica. Ela quer ser médica? Deus falou, não, ela quer ser enfermeira. É mentira? Não. Não. Olha para ela. Fala. Nós vamos trabalhar juntas. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está dizendo para mim que Ele coloca um ponto final nas lembranças que você tem do passado. Tira esse desejo de morte do teu coração. Para de falar que ninguém te enxerga, que ninguém te vê. Para de falar que vai embora, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Você até vai. Calma. Para de dizer, aí eu estou incomodando estando aqui. Eu estou te incomodando estando aqui. Deus disse ao meu coração falar para ela que quando ela levantar o diploma, vai estar no dia que sumiu há muito tempo. vai participar deste dia e tu saberás que Deus é na tua vida. Mas preste atenção no que eu estou te falando. Trate ela como irmã, não como mãe. Por quê, pastor? Consideração, respeito, gratidão? Sim. Mas enquanto você trata ela como mãe, você nunca vai amadurecer essa criança que foi ferida. Chega um ponto da tua vida que Deus está dizendo, daqui para frente, é um novo percurso. Porque o diabo disse, que eu tentei quando ela tinha seis anos, voltei quando ela tinha dezesseis. só que Deus disse, quem te guarda, não dorme, diz o Senhor. Teu amanhã se eu tentei.